E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano! No pique do Goiás, hoje eu vou trazer pra vocês a parte 2 do desafio do Bindingo da XJ6. Eu tinha postado a parte 1 há um tempo atrás e tinha colocado a meta de 50 mil likes prometendo que ia soltar a continuação do vídeo. Mano, bateu muito rápido, 50 mil likes, muito rápido mesmo, beleza? Por isso que eu tô demorando um pouco, mas agora vai sair, agora não escapa. Antes, eu vou estar cumprindo o desafio do Richard Riquelme. Mike, eu te desafio a colocar 50 centavos de gasolina na XJ. Vamos ver no que é que deu isso aí, hein? Antes de tudo, eu queria agradecer a vocês por um presente que chegou aqui na minha casa hoje e é tudo graças a vocês, mano. Graças a vocês. Chegou aqui a minha placa de 100 mil inscritos do YouTube. Mano, chegou um pouco atrasado, o YouTube deve ter mandado isso aqui de cavalo, não sei. Entendeu? Mas a primeira coisa que eu fiz na hora que eu abri ela é pensar como o Aruan é vida louca, né, mano? De cortar essa placa. A placa é mais bonitinha, mano. O Aruan é louco, velho. Mas, mano, muito obrigado mesmo. É nóis, galera. Vamos pro vídeo, hein? Fui! Seguinte. Seguinte, galera. Desafiaram aí de abastecer com 50 centavos. Eu tô com um monte de moeda aqui no bolso. E... não, não vai tentar. Não vai meter o louco nesse desafio aí. Vou pedir pra abastecer 25 centavos, mano. 25 centavos. Tá ligado? 25 centavos. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver como que o cara vai tratar. Saiu. Vamos lá. Marcelo, coloca 25 centavos pra mim. De... Já de ativado. 25? 25 centavos. Falaram que a gasolina aqui é boa pra caralho. Vou fazer um teste. Se der diferença mesmo, que cai igual o do outro, a moto, eu venho a chutar, hein, velho? 20 centavos, você vai ver se passou a ver. Ô, louco, dá pra ver se foi. Passou, deu até 26. 25. Valeu, hein. É, rapaziada. Desafio cumprido. Deixa eu ver aqui. Eu tenho mais umas moedas aqui. Ainda vai esvaziar essas moedas. Vai até chegar, hein, cara. Vai cobrindo desafio aí, que eu tenho mais 20. Eu tenho 45 centavos de moeda. Próximo posto, vou decidir quantos que eu basteço. Vamos ver. É, mano. Ainda bem que pegou e deu tudo certo. Que o tiozinho ali tava de boa, entendeu? Recebeu na educação. Mas como eu falei aí no vídeo, sobrou moeda na carteira. E minha intenção é esvaziar as moedas. Então, vamos esvaziar essas moedas da carteira aí, velho. Vamos colocar gasolina na XJ. 50 centavos? 50 centavos é muito dinheiro. Vamos colocar menos. Vamos dividir, entendeu? Seguinte, galera. A gente tem que esvaziar a carteira. Ainda tem 45 centavos. Então, vou passar nesse posto aqui. E a coragem vai me dizer quantos que eu vou abastecer. Pera aí. Boa tarde, meu joia. Fala, parceiro. Beleza? Beleza, joia. Quero fazer um teste da gasolina. Você coloca 20 centavos pra mim? 20 centavos? 20 centavos. Falaram que a gasolina aqui é foda. Se ficar boa mesmo a moto, eu volto e encho o canho. E ainda pago a gelada. Mas 20 centavos, na hora que você ligar aí já acabou. Ô, louco. Bota econômica. Parada. Olha lá. Já foi? Já. 70 ml. Deu 70 ml? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Quantos que deu? 25 centavos. 25? Passou ainda? Ah, não. Mas é 20 centavos que eu pedi. Dá 20 aí. Deu 20 mesmo? Não, vou dar 25. Obrigadão, hein? Falou, garoto. Não sei que esse escape direto aí, cara. Na hora que você ligar isso aí, mano. Já era, filho. Já foi, já. Foi. Acabou? Acabou. Valeu. Rapaziada, nós temos que acabar com o dinheiro da carteira, mano. Tá aí, cumprindo o desafio. 50 centavos, mano. 50 centavos é muito dinheiro. 50 centavos é uma fortuna, velho. Cê é louco. Seguinte, galera. Nós ainda temos 20 centavos na carteira, tá ligado? E nós temos que finalizar esses 20 centavos, mano. Vamos parar aqui, tá ligado? Deu no comando. Bota 20 centavos pra mim aí, por favor, senhor. Opa, beleza? Coloca 20 centavos pra mim. 20 centavos? 20 centavos. É sério, mano? É sério? É pra mim testar a gasolina, entendeu? Aproveitar que a moto tá com bem pouquinho. E ver se ela vai fazer pelo menos uns 7 quilômetros. Vamos lá. Ó, não arrisca. Aí. Aí. Beleza? Valeu, hein? Vamos acabar com os 20 centavos rapidinho? Acabou. É, velho. Conseguiu. Abasteceu em três postos de gasolina diferentes. Não sei como que a gente não apanhou no meio do caminho disso aí. Agora, velho, conforme prometido, eu vou soltar a parte 2 do vídeo do desafio do Medingo da XJ6. Eu quero que vocês deixem muito like nesse vídeo. Vamos arrebentar o like. Vamos fazer passar de 50 mil likes nesse vídeo? 50 mil likes nesse vídeo, rapaziada. Vamos lá. Parceiro, bom dia. Bom dia. Você não tem dois real pra me arrumar, não, velho? Eu preciso ir ali na padaria, eu precisava de um dinheiro. Eu tô aqui já desde ontem, sentado aqui nessa calçada. Só queria uns dois reais só. Você não pode me arrumar? Não, arrumo sim. Arrumo. Dois real? Dois real. Deus te abençoe, hein, cara. Você ajuda, mano. Deus te abençoe. Onde que tem uma padaria aqui perto? Padaria? É, que eu vou lá, cara. Nossa. Você vira aqui a esquerda aqui, ó. Só que é um pouquinho longe pra ir a pé, cara. É? É, você vira a esquerda aqui, só que você vai chegar lá, é rapidão. Não, beleza. Então, Deus te abençoe. Amém. Vai com Deus, irmão. Eu acho que não é longe, não, né? De moto é rapidinho, né? De moto? É. Como assim? É, essa moto aqui, eu vou com ela. Ué, mano. Ué, mano, você tá tirando eu, mano? Não, não tô, não, velho. Ô, devolve meu dois real aí. Não, vou lá pra dar uma lá. Voga essa porra aí, irmão. Não, eu vou lá comprar um funado e um cigarro solto pra mim, tio. Dá meu dois real aí. Não, 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 não. Dá meu dois real. Não, não, não. É, galera, o negócio aí também foi hard. Seguinte, depois eu voltei lá, falei com ele, mas acabamos não conseguindo gravar, velho. Porque o Lucas tava longe, tava muito longe. E na hora que eu voltei, o cara tava muito puto comigo, muito puto mesmo. Vamos fazer o seguinte, mano. Arrebenta o like aí. Deixa aquele comentário abaixo. Pede mais desafio. Deixa ideias de desafio aqui abaixo, que a gente pode tá fazendo. Que eu vou tá trazendo sempre pra vocês, hein. Até o próximo vídeo. Me segue aí nas redes sociais. E é nóis. Fui! E é nóis.